Compartilhar o amor A vida é um livro, só momentos Esquece a página que passou Mude o capítulo, sempre é tempo De amar, compartilhar o amor Quem ama não precisa nem falar Na cama não economiza ainda Ao bocadinho, atenção, cuidar Quer ser feliz, encaritei e ganhar Meu amor 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 Coladinho, 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 bola A vida é um livro, só momentos Esquece a página que passou Onde o capítulo sempre é tempo De amar, compartilhar o amor Quem ama não precisa nem falar Na cama não economiza ainda Amor, carinho, atenção, cuidar Quer ser feliz, encarar e ganhar Meu amor 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 Meu amor